Fala, guys! Voltamos para mais um vídeo de Batalha de Liga, guys! Dessa vez a gente está em uma liga nova, a gente vai estar enfrentando o Emerson da Pokélite e está aí o time dele, tá? Ele vai ser o líder do ginásio de Kipuágua, tá? Quem gostar do vídeo e tiver interesse de participar, vai estar na descrição o link para entrar no grupo do WhatsApp lá deles e estar entrando na liga deles lá, caso queira enfrentar ele ou os outros diversos líderes da liga deles, tá certo? Então, cara, vamos lá! O possível Mega lá é só o Slowbro e o Stalf Rock está no Cabotops, guys! Porque é o último único que tem! A minha Starm, infelizmente, está com o Thunder Wave, guys! Na liga deles é proibido usar Pokémons Planta e Ataques Elétricos, tá? Então, a nossa Starm está com um ataque a menos, basicamente. A gente não vai poder usar o Thunder Wave aí com ela. Foi vacilo ter trazido a Starm nesse caso, tá? Então, guys... Cara, vou começar com o meu Tentacu dessa vez. Meu Tentacu dessa vez. Foi vacilo, guys! Eu estou falando dessa vez porque a gente acabou de batalhar e eu me esqueci desse fato de não poder usar ataques do tipo elétrico, tá? E o que eu fiz? Eu coloquei Thunder Bolt na Starm. A Starm estava totalmente errada, cara. Ela estava com o Thunder Wave e o Thunder Bolt. Eu tirei o Thunder Bolt, mas deixei o Thunder Wave. Então, essa batalha é pra valer. A gente não vai voltar e eu, infelizmente, estou indo com a Starm com o ataque a menos, tá? Basicamente. É... Vamos lá. Não pode usar Mewtwo, Mew e nem os iniciais, tá? Ele começou aí com o... Olha o Rath, cara. Olha o Rath. Pode ter Earthquake aí, tá, guys? Então, bem complicado pra gente aí. Boa sorte, amigos. Muito obrigado, Milk. Seja muito bem-vindo ao canal. Se não for inscrito, dá aquele follow aí pra dar aquela força pra gente, pô. E vença o melhor. Tamo junto. Cara, vou de Mega Drain aí no Poli-Rest, tá? Ataques do tipo planta estão liberados. Vamos ver se ele tem Earthquake. Fica muito triste se ele tiver. Ele tem. Eu acho que a gente caia, mas... Puta merda, vai dar muito dano isso aí, guys. Infelizmente, a gente não trouxe nenhum do tipo voador. Vou entrar com a nossa Starm. Ela vai tomar dano neutro, mas ela é bold. Então, eu acho que ela consegue entrar nesse hit sem sentir tanto. Até porque Earthquake nele não é Stab. E o Poli-Reth não tem... Pode ser que ele tenha Thunder Punch, cara. Se tiver Thunder Punch, vai complicar um pouquinho. Mas a gente mesmo sendo bold, é mais rápido que ele. E a gente tem Stab Psych, que... Então, não vai ser tão legal ele tomar. Talvez, nisso daí, ele entre com a... O Slobro, cara. Nesse hit aqui. O Ice Punch? Será que ele tava prevendo? Não sei o que ele tava prevendo, guys. Aqui, eu acho que ele vai trocar, cara. E eu acho que é o Slobro que vai entrar, cara. Muito provavelmente, tá? Então, a gente tá proibido de usar Thread Wave. Porque a gente não pode usar ataque elétrico, guys. Eu vou citar a Ice Cream. Se ele ficou, ele tem Thunder Punch, guys. Muito provavelmente. Ice Punch. Vai comentar, não? Ué, eu tô comentando, pô. Eles tão me trollando aí, ó. Cara, ele ficou, cara. Ele deve tá sacrificando o Poli-Reth. Cara, ele tá... Eu tô na mão dele, guys. Eu não tenho como. Ele entrou com o Cabo Top. O Cabo Top vai tomar o Psych aí. Eu acho que ele cai pra dois, cara. E o que full trollando, Leo? Aí não tem como. Poli não aprende Thunder Punch? Aí você me pegou. Tiramos o Stealth Walker do time dele, guys. Cara, eu tô full trollando nessa batalha, guys. My bad. Mas conseguimos aí. Dá o Psych na hora certa, tá? Ele deu dois Ice Punch. Não sei se ele tava esperando entrar com alguma coisa. Mas eu só não sei o que no meu time que toma... Nada no meu time que toma dano pro Ice Punch, na verdade. Muito obrigado por divulgar aí na Poké Elite, ô, Leo. A nossa batalha, cara. Tamo junto. Ó, a galera tá assistindo em massa lá na Poké Elite. Fico feliz pra caramba. Então, quem estiver assistindo aí e não for inscrito no nosso canal, cara, dá aquele follow aí pra dar uma força pra gente. Ajuda demais, cara. Entrou com a Starman dele, cara. A gente tá proibido de usar ataque elétrico, guys. Mas ele não. Então vamos tomar muito cuidado com isso aí, cara. Pra Starman, cara, a gente vai tentar setar... Acho que ele queria comer Scream, sim. Se ele fez isso, é muito bem jogado por parte dele. Vai dar zero dano isso aí, cara. Então, ainda bem que a gente pensou nisso. Opa, eu não posso usar ataque elétrico, cara. Mas ele pode. Então, vamos setar nossas Rocks aqui. Quero ver mais batalhas. Com certeza, pô. Tá em casa aí, Leo. Tem os canais do YouTube. A gente faz stream aí todo dia jogando Pokémon. Então, fica ligado aí. Vai ser bem legal. Cara, a gente vai tomar uma cacetada com o que quer que entre aqui. Mas, pelo menos, vamos punir um pouco das suítinhas dele aí com o Stealth Rock, tá? Ele pode prever e dar um double switch aqui, guys. Ele viu que a nossa... A gente viu, na verdade, que a nossa Starman countera bem o Poliwrest dele, guys. Ainda mais agora que eu descobri que o Poliwrest não aprende Thunder Punch, cara. E eu tô muito surpreso com isso porque eu achei que ele aprendesse, cara. Não faz o menor sentido ele não aprender Thunder Punch. A gente tem que manter a Starman com vida, tá, guys? Porque a Starman tá segurando muito bem ele. A Starman segura ainda, assim, o... O Cloyster, tá? E eu acho que a Starman, mesmo com o Psych, cara, vai dar muito dano nele. Um tal de Pokémon LOL Edition a maior parte do tempo. De vez em quando a gente arrisca um LOLzinho aí também no canal, tá? É o Barbossa trola porque ele não gosta de LOL. Ele ficou... Aqui eu só tô tentando manter a Starman com HP, tá, guys? Brick Break. Tá variando os ataques aí. Foi pelo Stab agora. A gente vai dar o Psych aqui aqui porque eu acho que a gente tem vantagem na Speed. Mas Stab eu acho que a gente derruba o Poliwrest dessa range. E a gente conseguiu deixar a Starman com HP legal aí pra próxima matchup. E como ele não conseguiu... Tentar as Rocks nessa, guys? É muito complicado. Da outra vez ele conseguiu, cara. Porque ele começou com a Bootops e eu comecei com a Chance. Mas dessa vez eu comecei com a Starman e ele começou com o Poliwrest. Eu comecei com a Starman, aliás. Não, eu comecei com o Tentacru. Não tenho nada contra... Não tenho nada contra, só que Pokémon é maior que LOL. Com certeza, cara. Com certeza. Cara, agora ele pode predicar aí... Olha, eu no lugar dele aqui, uma jogada boa pra ele fazer agora seria um Double Switch, cara. Entendeu? Porque ele sabe que a Starman chama a minha Chance, cara. A menos que a Starman dele tenha a Tóxica, porque ela aprende. Tá mandando bem, Olívio. Muito obrigado, Léo. Tamo junto. Ele não previu aí a Chance de novo. Aqui a Starman chama a Chance, guys. Então é fato que eu vou entrar com a Chance, tá? E agora ele vai tomar aí Sismetoss, no que entrar mais Stealth Rock. Ele resolveu ficar. Vai tentar o Burn aí pra tirar a vida da nossa Chance, tá? Conseguiu o Burn. Mas pra mim, cara, Burn é melhor que Tóxica. Então eu até gosto de tomar Burn com a Chance, cara. Tá? Então se ele trocar, talvez ele tenha a Recover, mas eu tenho o Soft Boiled também. Então vai ficar um duelo meio chato aqui se ele ficar. É... Eu não sei se a Starman dele tem a Recover. Mas dar dano na Starman é muito bom pra gente, guys. Porque a Starman é muito rápida. Assim, a gente ainda tem o Mega Ganger que passa ela. E muito bom a gente ter trazido o Mega Ganger, cara. Porque o Mega dele é o Slowbro, cara. E a mais rápida dele é a Starman. Então a nossa Mega meio que bate na Mega dele e no mais rápido do time dele, que era a Starman. E vai entrar com o Cloyster aí. Cara, menos que o... É, se bem que o Cloyster tem Spike Cannon, né? A gente viu na outra batalha ele conseguiu usar o Cloyster. Flickzada! Chegou! Na hora boa, cara. Na hora da batalha do nosso Inazio, cara. Tá muito legal, cara. Legal. Cara, como ele vai bombar nessa daqui. Cara, eu vou dar cinto, mas não tem o que fazer. Ele deu Spike Cannon direto, sem bombar, guys. Vamos ver o dano que ele vai causar. Gritou no primeiro hit já. Quebra ele na porrada. Tamo junto, Flickz. Mega Gengar no Let's não é banido. Cara, na verdade, assim, pela Smogon, o único Pokémon que é banido é o Mewtwo. Mas como a gente tá enfrentando aí a Pokélite, eles têm as regras dele, né? No torneio deles, os Pokémons que são banidos é Mewtwo, Mew e os iniciais. Tô meio por fora. Tamo junto, pô. Vem aí, Gourmet. Tamo junto. Tô meio por fora, mas tá tranquilo, Léo. Coloca a gente aí que é sucesso, cara. Ele vai entrar aí com o Slobro dele agora. Eu tô com receio do Slobro poder bombar aqui agora, tá, guys? Então eu vou dar teleporte aqui. É, porque se ele resolver bater, a chance vai engolir o hit. E muito provavelmente vai conseguir ficar viva, cara. Vamos ver o set do Mega Slobro dele agora, guys. O Calm Mind já azedou pra gente, porque... É... Calm Mind. Ah, meu Deus! Eu falei, cara. Antes de começar, eu falei, mano, ele pode vir com o Slobro e vai ser setupper, cara. A gente tem que ter um Roar ou um Dragon Tail. E eu não trouxe nenhum, tá aí, ó. Ó a bosta começando. Porque agora até Gengar vai passar mal. O Gengar ainda passa Starman, então eu tô com dó de usar o Gengar, cara. Puta merda, guys. Eu falei, cara. Falei que ele ia vir com o Mega Slobro. Mas daí eu fiquei pensando tanto no Mega Gerardus, que eu falei, cara... Olha a merda. Cara, a gente tem Slip Powder e a gente tem vantagem na Speed. E a gente consegue bombar tanto quanto ele, tá? Eu vou arriscar Slip Powder aqui, porque a gente já tá com a vantagem da Speed. E a gente vai conseguir tentar bombar agora, entendeu? Um Quiver Dance, eu acho que a gente já passa Starman. Então é safe pra gente aqui. E como a gente vai conseguir bombar a defesa mágica, a gente vai meio que neutralizar aí o... O boost que ele tá ganhando, tá? Ó, aqui já neutralizou. Se ele acordar agora e der outro Calm Mind, ele vai tá na frente de novo. Mas aqui tá neutro. Slow Roll Cup no primeiro turno. Já deu Psych Stab super efetivo. Cara, ele acordou no primeiro turno, cara. O Nakaruda saiu do grupo, fiquei curioso. Eu não vi mais ele na live também, cara. Cara, a gente tem três Pokémons fracos pro Slow Roll, guys. Só isso. Só isso. E o Gengar é a resposta pra Starman dele, cara. É a única resposta. Só que o Gengar também é a única resposta pro Slow Roll, cara. Cara, esse... Cara, esse... Esses Lobro tá muito boss, cara. Não sei o que eu vou fazer contra ele, cara. Cara, que arrependimento não ter trazido um Dragon Tail, um Roar em alguma coisa, cara. Eu pensei tanto no Mega Gengar, cara. Ah, gente, é mais rápido, guys. Então tem uma pequena chance aí da gente conseguir dar um daninho nele. Mas se ele é Calm Mind, ele deve ter... É... Reste, cara. Se ele tiver Reste, vai ser Punk, guys. Vai ser Punk. Vamos torcer pra ele não ter Reste no 7 aí, cara. Holy! Holy Mega Slow, bro. Ah, que delícia ver um Pokémon que eu gosto tanto assim, cara. Difícil de enfrentar. O lado bom da Chance, cara, é que ela tanca bem os hits mágicos, tá? E ela tem Sismetoss, guys. Independente do boost que ele tiver dano, Sismetoss vai dar sempre 50 de dano nele. Ele vai começar a bater. Vamos ver o dano que vai causar agora. Ai, caralho! Muito dano, muito dano, velho. Muito dano. A gente tem que deixar ele numa range aí pra ele cair pro... Pro Shadow Ball, cara. Vamos ver se ele vai dar outro... O Psyche ainda tem chance de diminuir nossa defesa mágica, guys. Vamos ver se ele vai dar outro Calm Mind. Eu acho que seria o melhor cenário. Deu mais um. Deu mais um. Por quê? Porque agora o Psyche dele provavelmente vai derrubar a gente, tá? Psyche mais Burn, né? A gente vai tomar dois Burn. Só que eu vou conseguir dar mais um... Cara, é aqui que vai entrar o jogo, guys. Tá? Eu vou conseguir dar mais um... Sismetoss nele, guys. Burn ainda diminui o dano. Diminui o dano físico. Mas como... É... Sismetoss, ele causa dano... Ai, ele tem, velho. Ah, guys. Ele tem rest, mano. Muito tryhard, cara. Burn diminui o dano físico, tá? Só que Sismetoss é dano padrão. Independente do boost do cara, ele vai dar dano igual... O HP da pessoa na vida dele. Tá? Vou dar mais um Sismetoss aqui. Aqui não tem o que fazer, guys. A gente vai ter que fazer isso, cara. O problema é que ele vai ganhar nessa, cara. Porque o único Pokémon que dá dano físico nosso, cara, é o... É o Poliwrath, cara. E o stab dele... Dá Snod nela, cara. Você vai dormir mais um turno. Tá? Vamos ver se ele vai dar rest de novo aqui, guys. Eu vou dar outro Sismetoss, guys. Porque com mais um Sismetoss, eu vou morrer pro Psyche. Mas o Gengar vai ter chance de finalizar o Slowbro aí, cara. Dogra's está te seguindo. Seja muito bem-vindo, Dogra. Tamo junto, meu querido. Chegou na hora boa. Nossa, batalha de ginásio aí. Ele deu o Psyche. Ufa, cara. Ufa. Cara, se ele desse rush de novo... Ele ia comer os turnos e... Não sei, cara. Não ia funcionar. Mas dessa rush, o nosso Gengar consegue tentar bater de frente aí com o Mega Slowbro, tá? Porque dessa rush não é possível. O Mega Gengar com o Shadow Ball não matar. A gente tirou o Shadow Ball. Meu Deus. Cara, fala pra mim que esse Mega Drain vai matar, cara. Só fala isso pra mim. É só o que eu quero ouvir. Ele tá mais 3 SD, guys. Não, não é possível a gente não matar. O Mega Gengar tem muito dano, cara. Cara, eu falei. Não vou usar tanta Shadow Ball. Vou usar mais Slow de Bomb. Olha a merda. Pô, ele salvou o Slowbro, mas... Pelo menos o Slowbro perdeu o Boost agora, guys. A gente vai dar zero dano nisso aqui nele, eu acho, cara. Cara, cadê minha Shadow Ball, mano? Nossa, Shadow Ball ia ter dado muito mais dano, guys. Vou sacrificar o nosso Sentai aqui. Por quê? Se ele der o Magic Coach aqui, cara. Que provavelmente eu acho que ele vai fazer. A gente podia ter dado Psych também, mas eu não quero arriscar a tomar Magic Coach, cara. Que lindo ficou o Mega Gengar no Let's Go. Sensacional. Sensacional ele ficou, cara. Cara, eu acho que ele mata a gente aqui. Então eu vou dar Mega Drain de novo. Só tô tentando dar mais dano nele, tá, guys? Basicamente. Pra ter certeza que o Gengar vai conseguir finalizar os três vivos. Descoud, hein? Cara, eu acho que a gente não morre. Meu Deus, cara. Ele queimou! Vai, tá bom, tá bom, guys. Tá safe. A gente vai conseguir dar mais um daninho. Aí eu acho que o Gengar consegue finalizar aí os três vivos dele, tá? Ai, caramba. A gente não tem Shadow Ball, cara. Tem uma chance aí do Gengar não passar da... Da Storm, cara. Ele deu Barrier, cara. Aumentando a defesa do Tentacruel aí. Mas a gente vai tentar matar o Tentacruel com o Gengar, cara. Então, tranquilo pra gente. Ele... Ele dá Barrier. Porque Barrier, diferente do Reflect, né? Ela aumenta o nível da defesa, mas é do... Do Pokémon. Será que a gente... Com 10 de vida? Puta, velho. Morremos pro Burn aqui. Não teve muito o que fazer. O duelo de Tentacruel foi sensacional, guys. Aí não tem como. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom, Gnase. Muito bom. Fiquei muito feliz, assim, de ser um baita de um desafio, né, guys? Não tem como. Vamos de Psychic aqui, né, guys? Que é o super efetivo que a gente trouxe aí no... Contra o Tentacruel, tá? Ah, se me arrependi de ter vindo de Shad... De Sludbomb. Tipo, não tinha por que vir de Sludbomb. Não tem água planta nesse jogo. Eu falei, ah, vou de Sludbomb porque a Stab dá mais dano. Mas, tipo... Pô, Shadow Ball pegava Slubro e Starm, cara. Tinha que ter vindo de Shadow Ball, cara. Não tem como. Aqui a gente é mais rápido. É... A gente vai conseguir finalizar com ela aí no... Onde? O Mega Drain talvez desse mais dano. Mas... O Tentacruel Ball vai ser mais que o suficiente pra matar a Starm nesse HP. E conseguimos, guys. Conseguimos finalizar com o Mega Ganger, cara. Chance mesmo com aquele HP mínimo. Aquele HP mínimo. Eu sabia que ela ia ser uma ótima Stealth Rock aqui. Por conta dela ser uma ótima parede mágica, cara. O Tentacruel fez um ótimo trabalho aqui, cara. Um ótimo trabalho. Jogou muito. Filho de Emerson, tamo junto, meu querido. O que que era esse Slubro, cara? Esse Slubro... Eu vou sonhar com esse Slubro quando eu for dormir, cara. Cara, eu fiquei num cagaço desse negócio. Eu ficaria gigante, cara. Com grátis. Mega Ganger. Ó, com certeza. Mega Ganger, pra quem não sabe, é a minha Mega Favorita. Não tem como, cara. Jogou muito. Jogou demais, ô Emerson. Foi muito boa a batalha, cara. Muito obrigado aí pela chance. E, como eu falei, cara. Vai estar disponibilizado aí no YouTube, quando eu subir esse vídeo, tá? O link pra entrar no grupo deles, cara. Se você gosta de um desafio de verdade, cara. Olha essa liga, cara. Não tem como, guys. Vocês tem que entrar no grupo dos caras e bora lá. Quanto mais a gente tiver desafiando a liga deles, melhor. Tamo junto. Muito obrigado por quem tá vendo aí pelo YouTube. Quem gostar, deixa o like. Segue aí o nosso canal no YouTube, se não for inscrito. E depois vem pra live e curte a gente. Que essa batalha foi gravada ao vivo. A galera trocando uma ideia lá no chat. Fala aí com a gente, guys. Tamo junto. Por esse vídeo é só. E até a próxima, guys.